Introdução A paisagem moral Existe na Albânia uma venerável tradição de vendeta chamada Canum. Se um homem comete assassinato, a família de sua vítima pode retribuir matando qualquer um de seus parentes do sexo masculino. Se um rapaz dá o azar de ser filho ou irmão de um assassino, ele precisa passar a vida inteira se escondendo, abdicando assim de uma boa educação, de serviços de saúde adequados e dos prazeres de uma vida normal. Mesmo hoje em dia, inúmeros homens e meninos albaneses vivem como prisioneiros em seus próprios lares. Será que podemos dizer que os albaneses estão errados por terem estruturado sua sociedade dessa maneira? Será que sua tradição de revanche é uma prática malévola? Será que a cultura deles é inferior à nossa? A maior parte das pessoas imagina que a ciência não pode sequer formular questões desse tipo, muito menos respondê-las. Mesmo a maioria dos cientistas dirá que sua disciplina não tem relação nenhuma com a esfera dos valores humanos. Afinal, como poderíamos afirmar, em termos de fato científico, que uma maneira de viver é melhor que outra ou moralmente superior a ela? Qual definição de melhor ou moralmente superior devemos usar? Controvérsias na esfera dos valores humanos são, portanto, assuntos sobre os quais a ciência oficialmente não tem opinião. O que argumentarei aqui, no entanto, é que questões pertinentes a valores, sobre o sentido das coisas, a moral e o propósito maior da vida, são na verdade questões que dizem respeito às experiências de seres conscientes. Valores, portanto, se traduzem em fatos. Fatos sobre emoções sociais positivas ou negativas, impulsos de retribuição, os efeitos de determinadas leis e instituições sociais nos relacionamentos humanos. A neurofisiologia da felicidade e do sofrimento etc. Como somos muito parecidos uns com os outros, os fatos mais importantes a governar nosso bem-estar tendem a transcender a cultura, da mesma forma que os fatos básicos da nossa saúde física e mental. Mesmo nas terras altas da Nova Guiné, câncer ainda é câncer, cólera ainda é cólera e esquizofrenia ainda é esquizofrenia. Do mesmo jeito, como argumentarei, compaixão ainda é compaixão e felicidade ainda é felicidade. E, se é verdade que existem diferenças culturais importantes no modo como as pessoas prosperam, se há, por exemplo, maneiras incompatíveis, mas equivalentes, de criar filhos inteligentes, felizes e criativos traço. Esses fatos devem depender eles próprios da organização do cérebro humano. Portanto, em princípio podemos compreender as formas como a cultura nos define no contexto da neurociência e da psicologia. Quanto mais compreendermos a nós mesmos na esfera cerebral, mais perceberemos que existem respostas certas e respostas erradas às questões de valor. É claro que vamos ter de encarar aqui algumas velhas divergências sobre a própria existência de algo como uma verdade moral, as pessoas que extraem da religião sua visão de mundo geralmente acreditam que verdades morais existam. Mas só porque Deus as cozeu no próprio tecido da realidade, as pessoas que não partilham dessa fé tendem a achar que as noções de bem e mal devem ser produtos de pressão evolutiva e intervenção cultural. No primeiro caso, falar de verdade moral significa, necessariamente, invocar Deus. No segundo, trata-se apenas de dar voz a nossos instintos primatas, nossos vieses culturais e nossa confusão filosófica. Meu objetivo é convencê-lo de que ambos os lados desse debate estão errados. O propósito deste livro é iniciar uma conversa sobre como as verdades morais podem ser entendidas no contexto da ciência. Embora minha argumentação ao longo deste livro tenha tudo para causar polêmica, ela se baseia numa premissa muito simples. O bem-estar humano depende por completo de eventos externos e de estados do cérebro. Logo, deve necessariamente haver fatos científicos a descobrir sobre ele. Um conhecimento mais detalhado desses fatos nos forçará a distinguir com maior clareza as diferentes maneiras de convivermos uns com os outros e a julgar algumas como melhores, outras como piores, mais fiéis aos fatos ou menos, e mais éticas ou menos. Tais vislumbres certamente poderiam nos ajudar a melhorar a qualidade da vida humana. E aqui termina o debate acadêmico e começam as escolhas que afetam a vida de milhões de pessoas. Não estou sugerindo que chegaremos a resolver cada uma das controvérsias em torno dos valores humanos. Com efeito, acho que diferenças incríveis de opinião deverão permanecer. Mas nossa incapacidade de responder a uma pergunta não significa que essa pergunta não tenha resposta. Quantas pessoas na Terra foram picadas por mosquitos nos últimos 60 segundos? Jamais saberemos. A pergunta, porém, é bem formulada, e com certeza tem uma resposta. O fato de que talvez sejamos incapazes de resolver um dilema moral não implica que todas as soluções concorrentes sejam igualmente válidas. Na minha experiência, misturar a falta de respostas na prática com a falta de respostas em princípio tem sido uma grande fonte de confusão moral. Existem, por exemplo, 21 estados americanos que ainda permitem castigos físicos nas escolas. São lugares onde um professor pode, sob o amparo da lei, bater numa criança com uma palmatória, forte o suficiente para causar hematomas e até mesmo tirar sangue. Centenas de milhares de crianças são submetidas a esse tipo de violência todos os anos, quase exclusivamente nos estados do sul. Desnecessário dizer, a razão por trás desse comportamento é explicitamente religiosa, porque o próprio Criador do Universo nos disse que aquele que poupa a vara odeia seu filho. Se, no entanto, estivermos preocupados com o bem-estar humano, e quisermos tratar as crianças de forma a promovê-lo, poderemos nos perguntar se no geral é uma boa ideia submeter garotinhos e garotinhas à dor. Há o terror e a humilhação pública como maneira de estimular seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Existe alguma dúvida de que essa questão tem uma resposta? Com efeito, todas as pesquisas indicam que o castigo corporal é uma prática desastrosa, que leva a mais violência e a patologias sociais, e, perversamente, a um maior apoio ao castigo corporal. Mas a questão essencial é que simplesmente deve haver respostas a perguntas desse tipo, quer nós as conheçamos, quer não. E essas não são áreas nas quais podemos nos dar ao luxo de simplesmente respeitar as tradições dos outros e concordar por educação. Por que a ciência vai decidir cada vez mais essas questões? Porque as respostas discrepantes que as pessoas dão a elas, juntamente com suas consequências em termos de relacionamentos humanos, estados mentais, atos de violência, conflitos com a lei etc., se traduzem em diferenças nos nossos cérebros. Nos cérebros dos outros e no mundo como um todo. Quando falamos de valores, estamos na realidade nos referindo a um universo de fatos complexos e interdependentes. Há fatos a serem entendidos sobre como pensamentos e intenções surgem no cérebro humano. Há fatos a serem aprendidos sobre como esses estados mentais se traduzem em comportamentos. E mais fatos a conhecer sobre como tais comportamentos influenciam o mundo e a experiência de outros seres conscientes. Fatos desse tipo abarcam tudo aquilo que podemos querer dizer com termos como bom e mal. Eles também recaem cada vez mais na alçada da ciência e vão muito além da filiação religiosa de uma pessoa. Assim como não existe física cristã ou álgebra muçulmana, veremos que tampouco existe nada parecido com a moralidade cristã ou muçulmana. Com efeito, argumentarei que a moralidade deveria ser considerada um ramo ainda não desenvolvido da ciência. Desde a publicação de meu primeiro livro, A Morte da Fé, tenho acompanhado de uma posição privilegiada as guerras culturais, tanto nos Estados Unidos, entre liberais seculares e conservadores cristãos, quanto na Europa. Entre sociedades em geral não religiosas e suas crescentes populações muçulmanas. Tendo recebido dezenas de milhares de cartas e e-mails de pessoas em todos os pontos do espectro entre fé e ceticismo, posso dizer com alguma convicção que uma crença compartilhada nos limites da razão está no cerne dessas divergências culturais. A maneira como uma pessoa percebe o abismo entre fatos e valores parece influenciar sua visão a respeito de quase todos os temas relevantes para a sociedade, desde a participação em guerras até a educação das crianças. Tal fratura em nosso pensamento tem consequências diferentes em cada extremo do espectro político. Conservadores religiosos tendem a acreditar que existem respostas certas a questões sobre o sentido das coisas e a moralidade. Mas só porque o Deus de Abraão assim determina. Eles admitem que fatos comuns possam ser descobertos por meio da investigação racional, mas acreditam que os valores têm de ser ditados por uma voz que emana dos céus. Crença literal em escrituras sagradas, intolerância à diversidade, desconfiança da ciência, desprezo pelas causas reais do sofrimento humano e animal, muito frequentemente é desse modo que a divisão entre fatos e valores se expressa na direita religiosa. Os liberais seculares, por outro lado, tendem a imaginar que não existem respostas objetivas a questões morais. Enquanto John Stuart Mill talvez se encaixe melhor do que Osama Bin Laden em nosso ideal cultural de bondade, a maioria dos secularistas sospeita que as ideias de Mill sobre o que é certo ou errado não estão mais perto da verdade do que as do terrorista saudita. O multiculturalismo, o relativismo moral, o politicamente correto, a tolerância até mesmo a intolerância, essas são as consequências familiares da separação entre fatos e valores por parte da esquerda. É também preocupante que essas duas orientações não estejam em equilíbrio de poder. Cada vez mais as democracias seculares ficam prostradas diante das velhas religiões. A justaposição entre o dogmatismo conservador e as dúvidas liberais responde pela década que os Estados Unidos perderam por causa de uma proibição ao financiamento federal a pesquisas com células-tronco embrionárias. Explica os anos de debate político sem resolução que já aturamos e continuaremos a aturar em torno de assuntos como o aborto e o casamento gay. Está no cerne dos esforços atuais para aprovar uma lei anti-blasfêmia nas Nações Unidas. Que colocaria na ilegalidade os cidadãos de seus países membros que criticassem as religiões. Deixou o Ocidente manco em sua guerra geracional contra o radicalismo islâmico. E pode converter as sociedades da Europa num califado moderno. Saber o que o Criador do Universo acredita ser certo e errado inspira os conservadores religiosos a impor essa visão na esfera pública a quase qualquer custo, não saber o que é certo, ou se algo pode ser certo de verdade. Geralmente leva os liberais seculares a entregar de bandeja seus critérios intelectuais e suas liberdades políticas. A comunidade científica é predominantemente secular e liberal, mas as concessões que os cientistas fazem ao dogmatismo religioso são de tirar o fôlego. Como veremos, nem mesmo a Academia Nacional de Ciências e os Institutos Nacionais de Saúde, National Institutes of Health, NIM, dos Estados Unidos escapam. A própria revista Nature, a publicação científica mais influente do mundo, tem sido incapaz de policiar de forma confiável a fronteira entre o discurso racional e a ficção pia. Recentemente analisei todas as aparições do termo religião nos arquivos da revista em um período de dez anos, e descobri que os editores da Nature, no geral, têm aceitado a noção falida de magistérios não intervenientes de Stephen J. Gould. A ideia de que a ciência e a religião, se compreendidas adequadamente, não podem nunca estar em conflito, pois constituem diferentes domínios do conhecimento. Como um editorial observou, os problemas surgem apenas quando uma dessas disciplinas invade o território da outra e causa confusão. A alegação por trás disso é que, enquanto a ciência é a maior autoridade no funcionamento do universo físico, a religião é a maior autoridade nas questões de propósito, valores, moralidade e de como viver uma boa vida. Meu objetivo ao escrever este livro é convencê-lo de que não só isso não é verdade, mas não pode ser verdade de jeito nenhum. Propósito, valores, moralidade e a boa vida são coisas obrigatoriamente relacionadas a eventos externos e a estados do cérebro humano. A investigação racional, aberta e honesta sempre foi a verdadeira forma de iluminar esses processos. Só por acidente a fé pode calhar de estar certa sobre alguma coisa. A comunidade científica pagou um preço por ter relutado em se posicionar sobre as questões morais. Ela começou a parecer divorciada, em princípio, dos assuntos mais importantes da vida humana. Do ponto de vista da cultura popular, a ciência frequentemente parece não ser muito mais do que uma chocadeira para a tecnologia. Embora a maioria das pessoas instruídas admita que o método científico tem garantido séculos de renovados constrangimentos à religião no tocante a questões factuais, hoje em dia há uma certeza quase inquestionável, tanto dentro quanto fora dos círculos científicos. De que a ciência não tem nada a dizer sobre o que constitui uma boa vida. Pensadores religiosos de todos os credos e em ambos os lados do espectro político se unem precisamente neste ponto. Como crítico da religião, posso atestar que o argumento que mais se ouve em favor da fé em Deus não é que haja evidências convincentes de sua existência, mas que a fé nele é a única fonte confiável de significado na vida e de orientação moral. Religiões mutuamente incompatíveis hoje se escondem atrás do mesmo non sequitur. Parece inevitável, porém, que a ciência gradualmente acabe por abarcar as questões mais importantes da vida, e isso sem dúvida provocará uma reação. A maneira como responderemos à resultante colisão de visões de mundo influenciará o progresso da ciência, é claro, mas poderá também determinar se teremos sucesso em construir uma civilização global baseada na comunhão de valores. Como os seres humanos deveriam viver no século XXI é uma pergunta com várias respostas concorrentes, e a maioria delas com certeza está errada. Somente uma compreensão racional do bem-estar humano permitirá que bilhões de nós coexistamos pacificamente, convergindo em torno dos mesmos objetivos sociais, políticos, econômicos e ambientais. Uma ciência da plenitude humana pode parecer algo muito distante, mas para chegar lá precisamos primeiro reconhecer que o terreno intelectual existe. Neste livro, faço seguidas referências a um espaço hipotético que chamo de paisagem moral, um espaço de resultados reais e potenciais cujos picos correspondem ao apogeu do bem-estar possível e cujos vales representam o mais profundo sofrimento. Diferentes maneiras de pensar e agir, práticas culturais, códigos éticos, formas de governo etc., serão traduzidas em deslocamentos através dessa paisagem e, portanto, em graus diferentes de plenitude humana. Não estou sugerindo que descobriremos necessariamente uma resposta certa para cada questão de cunho moral, ou uma única melhor maneira de os humanos levarem a vida. Algumas questões podem admitir muitas respostas, cada uma mais ou menos equivalente à outra. Porém, a existência de múltiplos picos na paisagem moral não torna nenhum deles menos real, nem sua busca menos válida. Tampouco torna menos clara ou sem consequências a diferença entre estar num pico ou no fundo de um vale. Para entender que a existência de respostas múltiplas a questões de cunho moral não precisa ser um problema, considere a maneira como pensamos sobre comida hoje em dia, ninguém diria que deve haver um tipo certo de comida. Mas, ainda assim, existe uma diferença objetiva entre comida saudável e veneno. Há exceções, claro, algumas pessoas morrem se comerem amendoim, por exemplo traço, porém podemos explicá-las no contexto da química, da biologia e da saúde humana. A profusão de alimentos no mundo nunca nos deixa cair na tentação de dizer que não há fatos a serem conhecidos sobre a nutrição humana ou que todos os estilos culinários devem ser em princípio igualmente saudáveis. Deslocamentos através da paisagem moral podem ser analisados em vários níveis, do bioquímico ao econômico traço. Mas, para o que nos interessa, as mudanças dependerão necessariamente de estados e capacidades do cérebro. Apesar de eu apoiar completamente a noção de conciliência nas ciências, e, portanto, enxergar as fronteiras entre as especialidades científicas como sendo primariamente uma função da arquitetura da academia e do limite do quanto uma pessoa pode aprender em uma vida traço. Não posso negar a primazia da neurociência e das outras ciências da mente no que tange à experiência humana. A experiência humana dá todos os indícios de que é determinada por ir realizada em diferentes estados do cérebro. Muita gente parece pensar que um conceito universal de moralidade requer que encontremos princípios morais que não admitam exceções. Se, por exemplo, é mesmo errado mentir, então sempre deve ser errado mentir. E, se conseguirmos encontrar uma única exceção, qualquer noção de verdade moral ou objetiva precisará ser abandonada. Mas a existência de verdades morais, ou seja, a ligação entre a maneira como pensamos e agimos e o nosso bem-estar, não requer que definamos a moralidade em termos de preceitos invariáveis. A moralidade seria mais ou menos como o xadrez, certamente há princípios gerais que se aplicam, entretanto eles admitem exceções importantes. Se você quer jogar xadrez direito, um princípio como não perca sua rainha quase sempre vale a pena ser seguido. Mas ele admite exceções. Algumas vezes, sacrificar sua rainha é uma saída brilhante, às vezes, é a única saída. Não obstante, em qualquer posição num jogo de xadrez há um conjunto de jogadas objetivamente boas e outras objetivamente ruins. Se há verdades objetivas sobre o bem-estar humano, se a gentileza, por exemplo, geralmente conduz mais a felicidade do que a crueldade traço. Então a ciência deveria um dia ser capaz de fazer constatações precisas sobre quais dos nossos comportamentos e costumes são moralmente bons, quais são neutros e quais deveria nos abandonar. Embora seja cedo demais para afirmar que temos uma compreensão total de como os seres humanos prosperam, esse conhecimento começa a surgir aos poucos. Considere, por exemplo, a conexão entre experiências de infância, ligações emocionais e a capacidade de uma pessoa de estabelecer relacionamentos saudáveis mais tarde na vida. Sabemos, é claro, que abuso e abandono afetivo são nocivos, social ou psicologicamente. Sabemos também que os efeitos das experiências da infância devem dar-se no cérebro. Pesquisas com roedores sugerem que cuidado parental, capacidade de formar laços sociais e regulação de estresse são em grande parte governados pelo hormônio oxitocina, um pouco porque influenciam a atividade do sistema de recompensa do cérebro. Quando nos perguntamos por que a falta de cuidado na infância poderia ser prejudicial ao nosso desenvolvimento psicológico e social, parece razoável pensar que isso se deve a um distúrbio nesse mesmo sistema. Seria antiético, evidentemente, privar criancinhas de cuidados à guisa de experimento, mas a sociedade sem querer realiza esse tipo de experimentação todos os dias. Para estudar os efeitos da privação emocional na primeira infância, um grupo de pesquisadores mediu as concentrações dos hormônios oxitocina e vasopressina em duas populações. Uma de crianças criadas em lares tradicionais e outra de crianças que passaram seus primeiros anos num orfanato. Como se pode imaginar, as criadas pelo estado geralmente não recebem níveis normais de cuidado. Elas também tendem a ter dificuldades sociais e emocionais mais tarde na vida. Como previsto, essas crianças não demonstraram picos normais de oxitocina e vasopressina em resposta a contatos físicos com suas mães adotivas. Essa área da neurociência ainda está em sua infância, porém sabemos que nossas emoções, intuições sociais e intuições morais influenciam umas às outras. Crescemos afinados com outros seres humanos por meio desses sistemas, criando cultura no caminho. A cultura se torna um mecanismo que permite mais desenvolvimento social, emocional e moral. Simplesmente não há dúvida de que o cérebro humano é o nexo dessas influências. As normas culturais influenciam nosso pensamento e nosso comportamento ao alterar a estrutura e a função de nosso cérebro. Você prefere filhos homens a filhas? A obediência à autoridade paterna é mais importante que a indagação franca e honesta? Você deixaria de amar seu filho ou filha se descobrisse que ele ou ela é homossexual? A maneira como os pais encaram essas perguntas e os efeitos disso na vida de seus filhos são, antes de tudo, fatos relacionados ao cérebro humano. Meu objetivo é convencê-lo de que fatos científicos e valores humanos não podem mais ser mantidos separados. O mundo das medições e o mundo das intenções precisam ser enfim reconciliados. E a ciência e a religião, sendo maneiras opostas de pensar sobre a mesma realidade, nunca chegarão a bom termo. E, como ocorre com qualquer questão factual, diferenças de opinião em temas morais simplesmente revelam a incompletude do nosso conhecimento. Elas não nos obrigam a respeitar indefinidamente uma diversidade de visões, fatos e valores. Davi Rion, filósofo escocês do século XVIII, é autor do célebre argumento segundo o qual nenhuma descrição da maneira como o mundo é, fatos, jamais poderia nos dizer como o mundo deveria ser, valores. Na mesma linha de Rion, o filósofo Jay Moore declarou que qualquer tentativa de encontrar verdades morais no mundo natural seria uma falácia naturalista. Moore alegou que o bem, goodness, não poderia ser comparado a nenhuma outra propriedade na experiência humana, como prazer, felicidade e aptidão evolutiva, porque sempre caberia perguntar se a propriedade em questão seria boa a ela própria. Se, por exemplo, dissessemos que o bem é aquilo que dá prazer, ainda assim seria possível questionar se em qualquer circunstância o prazer é de fato bom. Isso é conhecido como o argumento da questão aberta de Moore. E, embora eu ache que essa armadilha retórica é facilmente evitada quando se fala do bem-estar humano, a maioria dos cientistas e pensadores ilustres parece ter caído nela. Outros filósofos influentes, incluindo Karl Popper, fizeram eco a Rion e Moore nesse ponto, e o efeito de tal consenso filosófico foi a criação de um muro entre fatos e valores em nosso discurso intelectual. Enquanto os psicólogos e neurocientistas hoje estudam rotineiramente a felicidade, as emoções positivas e o raciocínio moral, eles raramente tiram conclusões sobre como os seres humanos deveriam pensar ou agir à luz de suas descobertas. Com efeito, chega a parecer intelectualmente indelicado, ou mesmo vagamente autoritário, que um cientista sugira que seu trabalho possa servir de guia de como as pessoas deveriam viver. O filósofo e psicólogo Jerry Fodor cristaliza essa visão. A ciência diz respeito a fatos, não há normas, ela pode nos dizer como estamos, mas não o que há de errado com isso. Não pode haver uma ciência da condição humana. Embora seja raramente expressa de forma tão explícita, essa fé nos limites intrínsecos da razão é hoje um dogma nos círculos acadêmicos. Apesar da reticência da maioria dos cientistas no tema do bem e do mal, o estudo científico da moralidade e da felicidade está em pleno curso. Essas pesquisas fatalmente colocarão a ciência em conflito com a ortodoxia religiosa e com a opinião popular, como fez nosso crescente entendimento da evolução traço, porque a separação entre fatos e valores é ilusória em pelo menos dois sentidos. 1. O que quer que possa ser descoberto sobre como maximizar o bem-estar de criaturas conscientes, o que é, como argumentarei, a única coisa que podemos valorizar, deve traduzir-se em fatos sobre o cérebro e sua interação com o mundo à sua volta. 2. Crenças sobre fatos e crenças sobre valores parecem surgir dos mesmos processos no nível cerebral, um sistema comum para julgar verdadeiro e falso aparentemente governa ambos os domínios. Portanto, em termos daquilo que há para ser conhecido e dos mecanismos cerebrais que nos permitem conhecer, a fronteira entre fatos e valores parece não existir. Mas como poderíamos basear nossos valores em algo tão difícil de definir como bem-estar? O conceito de bem-estar é mais ou menos como o de saúde física, resiste a uma definição precisa, mas é indispensável. Com efeito, o significado de ambos os termos tende a permanecer aberto à revisão à medida que a ciência avança. Hoje em dia, uma pessoa pode considerar-se saudável se não tiver nenhuma doença detectável, se for capaz de fazer exercícios e se estiver destinada a viver até os 80 anos sem nenhuma decrepitude óbvia. Mas esse padrão pode mudar. Se o biogeriatra ou Brady Gray estiver correto em sua visão de que o envelhecimento é um problema de engenharia que admite uma solução plena, ser capaz de andar 2 quilômetros no seu centésimo aniversário não poderá ser sempre considerado um sinal de saúde. É possível que um dia não ser capaz de correr uma maratona aos 500 anos de idade seja uma grande demonstração de incapacidade. Uma transformação tão radical da nossa visão sobre a saúde humana não significa que as noções atuais de saúde e doença sejam arbitrárias, meramente subjetivas ou culturalmente construídas. Com efeito, a distinção entre uma pessoa saudável e um morto é uma das mais claras que podemos fazer na ciência. As diferenças entre o apogeu da realização humana e as profundezas da indigência não são menos claras, mesmo que novas fronteiras avancem em ambas as direções. Se definirmos o bem como aquilo que embasa o bem-estar, como defenderei, então a regressão iniciada pelo argumento da questão aberta cessa de imediato. Embora eu concorde com um o em que é razoável questionar se maximizar o prazer em qualquer instância é bom, não faz sentido questionar se maximizar o bem-estar é bom. Parece claro que o que realmente queremos saber quando nos perguntamos se determinado estado de prazer é bom é se ele proporciona ou impede alguma forma mais profunda de bem-estar. Tal pergunta é perfeitamente coerente, ela com certeza tem resposta, estejamos ou não em posição de respondê-la, e, além disso, ela mantém as noções de bem e bom ancoradas na experiência de seres sencientes. Definir o bem dessa maneira não resolve todas as questões morais, simplesmente foca nossa atenção naquilo que a moralidade realmente é, o conjunto de atitudes, escolhas e comportamentos que potencialmente afetam a felicidade e o sofrimento de outras mentes conscientes. Muito embora isso deixe aberta a questão do que vem a ser, afinal, o bem-estar, há várias razões para pensar que tal pergunta possui um número finito de respostas. Uma vez que mudanças no bem-estar de criaturas conscientes só podem ser produto de leis naturais, devemos esperar que esse espaço de possibilidades, a paisagem moral, venha a ser cada vez mais iluminado pela ciência. É importante ressaltar que uma explicação científica dos valores humanos, isto é, uma narrativa que os encaixe na teia de influências mútuas que ligue estados do mundo e estados do cérebro, não é a mesma coisa que uma explicação evolutiva. A maior parte das coisas que constituem o bem-estar humano escapa a qualquer cálculo dar um início estreito. Embora as possibilidades que oferece a experiência humana devam ser realizadas nos cérebros que a evolução construiu para nós, esses cérebros não foram projetados visando a nossa realização plena. A evolução jamais poderia ter previsto a necessidade de criar democracias estáveis, mitigar a mudança climática, salvar outras espécies da extinção, conter a disseminação das armas nucleares ou fazer várias das outras coisas que são cruciais para a nossa felicidade neste século. Como o psicólogo Steven Pinker já observou, se cumprir o que dita a evolução fosse o fundamento do bem-estar subjetivo, a maioria dos homens descobriria que não existe valor maior na vida do que fazer doações regulares para o banco de esperma do bairro. Afinal, do ponto de vista dos genes masculinos, não há realização maior do que produzir milhares de filhos sem incorrer em nenhum dos custos ou responsabilidades associados à paternidade. Mas nossas mentes não se limitam apenas à lógica da seleção natural. De fato, qualquer pessoa que use óculos ou protetor solar está confessando sua falta de inclinação a viver a vida que seus genes lhe ditaram. Ainda que tenhamos herdado uma gama de anseios que provavelmente ajudavam nossos ancestrais a sobreviver e se reproduzir em pequenos bandos de caçadores-coletores, boa parte da nossa constituição biológica é francamente incompatível com a procura da felicidade nos dias de hoje. A tentação de começar cada dia com vários donuts açucarados e terminá-lo com um caso extraconjugal pode ser irresistível para muita gente, por razões facilmente compreensíveis em termos evolutivos. Mas de certo existem maneiras melhores de maximizar o bem-estar de uma pessoa a longo prazo. Espero que esteja claro que a visão de bom e mal que defendo aqui, embora inteiramente delimitada por nossa biologia atual, bem como por suas possibilidades futuras, não pode ser diretamente reduzida a impulsos instintivos e imperativos da evolução. Assim como a matemática, a ciência, as artes e quase tudo o que nos interessa, nossas preocupações modernas com valores e com o sentido da vida já decolaram do poleiro construído pela evolução. A importância da crença O cérebro humano é uma máquina de acreditar. Nossas mentes constantemente consomem, produzem e tentam integrar ideias sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta que se propõem verdadeiras. O Irã está desenvolvendo armas nucleares, a gripe sazonal pode se disseminar pelo contato casual. Eu fico mais bonito grisalho. O que devemos fazer para acreditar em tais proposições? Em outras palavras, o que o cérebro precisa fazer para aceitar tais proposições como verdadeiras? Essa pergunta marca a interseção entre vários campos, psicologia, neurociência, filosofia, economia, ciência política e até mesmo jurisprudência. A crença também faz a ponte entre fatos e valores. Nós formamos crenças sobre fatos, e, nesse sentido, a crença perfaz a maior parte daquilo que sabemos sobre o mundo, por meio da história, da ciência, do jornalismo etc. Mas também formamos crenças sobre valores, juízo sobre moral, objetivos pessoais e o propósito maior da vida. Embora elas possam diferir em certos aspectos, crenças nesses dois domínios compartilham características muito importantes. Ambos os tipos de crença fazem alegações tácitas sobre certo e errado, alegações estas que não se limitam àquilo que pensamos e sentimos, mas também àquilo que deveríamos pensar e sentir. Crenças factuais. Como a água é composta de duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, e crenças de fundo ético, como a crueldade é errada, não são meramente expressões de preferência. Acreditar de verdade em cada uma dessas proposições significa também acreditar que você as aceita por razões legítimas. Significa, portanto, que você está de acordo com certas normas. Que você é uma pessoa sã, racional, não está enganando a si próprio, não tem vieses em excesso etc. Quando acreditamos que uma coisa é factual ou moralmente correta, acreditamos também que outra pessoa, nas mesmas condições que nós, partilhará nossa crença. Não interessa o quanto o nosso entendimento do mundo evolua, isso tende a não mudar. No capítulo 3, veremos que as propriedades lógicas e neurológicas da crença sugerem que a fronteira entre fatos e valores é ilusória. A vida ruim e a vida boa. Para que meu argumento sobre a paisagem moral se sustente, considero necessário aceitar apenas dois pontos, 1, algumas pessoas têm uma vida melhor que outras, 2, essas diferenças se relacionam, de alguma maneira fiel e não inteiramente arbitrária. Há estados do cérebro humano e estados do mundo. Para tornar essas duas premissas menos abstratas, considere duas histórias de vidas genéricas que se situam perto das extremidades desse contínuo. A vida ruim. Você é uma jovem viúva cuja vida inteira se passou no meio de uma guerra civil. Hoje sua filha de 7 anos foi estuprada e esquartejada na sua frente. Pior ainda, o criminoso foi seu filho de 14 anos, pressionado a cometer esse mal por uma gangue de soldados drogados. Você está agora correndo descalça na selva, perseguida por assassinos. Embora este seja o pior dia de sua vida, ele não é muito diferente de todos os outros. Desde que nasceu, seu mundo tem sido um teatro de crueldade e violência. Sua vida foi uma grande emergência, e agora está quase no fim. A vida boa. Você se casou com a pessoa mais amorosa, inteligente e carismática que já conheceu. Ambos têm carreiras intelectualmente estimulantes e bem remuneradas. Durante décadas, sua riqueza e suas conexões sociais ajudaram você a se dedicar a atividades que lhe trazem imensa satisfação pessoal. Uma de suas maiores fontes de alegria tem sido encontrar soluções criativas para ajudar pessoas que não tiveram a mesma sorte na vida que você. Na verdade, você acaba de ganhar uma verba de um bilhão de dólares para ajudar crianças nos países em desenvolvimento. Para quem lhe perguntasse, você diria que não poderia imaginar maneira melhor de usar seu tempo. Devido a uma combinação de bons genes e circunstâncias ideais, você, seus parentes e amigos mais próximos viverão vidas longas e saudáveis, longe de crime, perda de entes queridos e outros infortúnios. Os exemplos que escolhi, embora genéricos, são reais, isto é, representam vidas que alguns seres humanos estão vivendo neste momento da história. Embora certamente haja formas de estender esse espectro de sofrimento e felicidade, penso que os casos descritos indicam a dama geral de experiências em princípio acessíveis à maioria de nós. Também considero inquestionável que a maior parte do que fazemos na vida se baseia no fato de que não há nada mais importante, pelo menos para nós e para as pessoas que nos são mais próximas, do que a diferença entre a vida ruim e a vida boa. Deixe-me simplesmente reconhecer que, se você não vê distinção que possa ser valorizada entre as duas vidas, premissa ou máxima, nada que eu diga poderá atraí-lo para a minha visão da paisagem moral. Da mesma forma, se você admitir que essas duas vidas são diferentes, que uma delas é sem dúvida melhor que a outra, mas acreditar que tais diferenças nada tem a ver com comportamento, condições sociais ou estados do cérebro, premissa 2. Você também não conseguirá entender meu argumento. Embora eu não veja como alguém possa duvidar das premissas 1 ou 2, minha experiência em discutir essas questões recomenda que eu gaste algumas páginas abordando esse ceticismo, mesmo que ele pareça absurdo. Existem de fato pessoas que dizem não se impressionar com a diferença entre a vida ruim e a vida boa. Já encontrei quem chegue a ponto de negar que haja qualquer diferença. Embora elas reconheçam que falamos e agimos como se houvesse um contínuo de experiência que pode ser descrito por palavras como infelicidade, terror, agonia, loucura etc. em uma ponta e bem-estar, felicidade, paz, deleite etc. na outra. Quando a conversa ruma para assuntos filosóficos e científicos, elas dizem coisas eruditas como mas, é claro, isso é apenas a maneira como jogamos nosso joguinho de linguagem. Não significa que haja uma diferença na realidade. Espero que essas pessoas tirem de letra as dificuldades da vida. Elas também usam palavras como amor e felicidade de tempos em tempos, mas deveríamos nos perguntar se esses termos podem significar qualquer coisa que não seja uma preferência pela vida boa e não pela vida ruim. Qualquer um que alegue não ver diferença entre esses dois estados da existência, e os mundos que os acompanham, deveria poder colocar a si próprio e as pessoas que amem qualquer um dos dois, aleatoriamente, e chamar o resultado disso de felicidade. Pergunte a si mesmo, se a diferença entre a vida ruim e a vida boa não importa para uma pessoa, o que mais importaria a ela? É possível conceber que alguma coisa no mundo possa importar mais do que essa diferença, expressa na escala mais ampla possível? O que pensaríamos de alguém que dissesse, bem, eu poderia ter dado a vida boa a todos os 7 bilhões de seres humanos, mas eu tinha outras prioridades? É possível que houvesse outras prioridades? Não seria qualquer prioridade real mais bem servida em meio à liberdade e às oportunidades proporcionadas pela vida boa? Mesmo se você for um masoquista que gosta de ser ameaçado com um facão de vez em quando, esse desejo não seria mais bem satisfeito no contexto da vida boa? Imagine alguém que dedique todas as suas energias tentando dar a vida ruim ao maior número possível de pessoas, enquanto outra se dedica igualmente a desfazer o dano e mover as pessoas na direção oposta. É concebível que você ou qualquer um que você conhece pudesse ignorar as diferenças entre esses dois projetos? Há alguma chance de confundi-los, ou de confundir suas motivações? E não haveria necessariamente condições objetivas para essas diferenças? Se, por exemplo, o objetivo de uma pessoa é assegurar a vida boa para determinada população, não haveria maneiras menos ou mais eficazes de fazer isso? Forçar meninos a estuprar e assassinar suas irmãs e primas se encaixa exatamente onde nesse quadro. Não quero me delongar muito aqui, mas o ponto é importante, e há uma suposição disseminada entre muita gente instruída de que tais diferenças não existem, ou que elas são variáveis, complexas ou culturalmente idiosincráticas demais para admitir juízos de valor gerais. Porém, a partir do momento em que se admite que há uma diferença entre a vida ruim e a vida boa que corresponde fielmente a estados do cérebro, a comportamentos humanos e a estados do mundo, admite-se também que existem respostas certas e erradas para questões de moralidade. Para me assegurar de que isso está bem claro, permita-me considerar algumas outras objeções. E se em algum contexto maior a vida ruim for melhor do que a vida boa, por exemplo, se todos esses meninos soldados estiverem destinados a ser mais felizes no além, porque foram purificados de seus pecados, ou aprenderam a chamar Deus pelo nome certo. Enquanto as pessoas de vida boa serão torturadas em algum inferno por toda a eternidade? Se o universo realmente estiver organizado dessa maneira, muitas das coisas nas quais acredito, em especial no que diz respeito à religião, serão corrigidas no dia do juízo. Entretanto, minha argumentação básica sobre a conexão entre fatos e valores permanecerá de pé. As recompensas e punições na outra vida simplesmente alterariam as características temporais da paisagem imoral. Se a vida ruim é de fato melhor do que a vida boa, porque ela lhe garante felicidade eterna, enquanto a vida boa representa apenas um momento de prazer que prenuncia uma eternidade de suplício traço, então a vida ruim com certeza seria melhor do que a vida boa. Se o universo funcionasse dessa maneira, seríamos moralmente obrigados a criar uma vida ruim para o maior número possível de pessoas. Mesmo assim, ainda haveria respostas certas e erradas para questões de cunho moral, e estas seriam avaliadas de acordo com a experiência de seres conscientes. A única coisa a decidir seria se é razoável temer que o universo esteja estruturado de maneira tão bizarra. Não é razoável de forma alguma, na minha opinião, mas essa é outra discussão. E se algumas pessoas na verdade preferissem a vida ruim à vida boa? Talvez haja psicopatas e sádicos que podem se dar bem no contexto da vida ruim e que não teriam satisfação maior do que matar outras pessoas com facões. Preocupações como essa simplesmente fazem pensar qual valor devemos de fato dar a opiniões divergentes. A noção que Jeffrey Dahmer tinha de uma vida bem vivida era matar rapazes, fazer sexo com seus corpos, desmembrá-los e guardar as partes como suvenires. Abordaremos o problema da psicopatia em mais detalhes no capítulo 3. Por enquanto, basta registrar que, em qualquer domínio do conhecimento, podemos dizer com segurança que algumas opiniões não contam. Na verdade, precisamos dizer isso para que o conhecimento e a especialização possam ter algum valor. Por que seria diferente em matéria de bem-estar humano? Qualquer pessoa que não veja que a vida boa é preferível à vida ruim provavelmente não tem nada a contribuir com a discussão sobre o bem-estar humano. Será mesmo que precisamos argumentar que a beneficência, a confiança, a criatividade etc. gozadas por uma sociedade civil próspera são melhores do que os horrores de uma guerra civil travada numa selva escaldante cheia de insetos agressivos que transmitem patógenos perigosos? Acho que não. Qualquer pessoa que sustente a sério a opinião oposta, ou mesmo que cogite tal opinião, ou está distorcendo as palavras ou não se deu ao trabalho de considerar os detalhes. Se descobríssemos uma nova tribo na Amazônia amanhã, nenhum cientista assumiria a priori que essas pessoas teriam saúde física e prosperidade material excelentes. O que faríamos seria averiguar a expectativa de vida da tribo, sua ingestão diária de calorias, a porcentagem de mulheres mortas no parto, a prevalência de doenças infecciosas, a presença de cultura material etc. Tais questões teriam respostas. E elas provavelmente revelariam que viver na Idade da Pedra exige alguns sacrifícios. Porém, notícias de que esse bom povo gosta de imolar seus primogênitos para deuses imaginários fariam alguns antropólogos, talvez a maioria deles, dizerem que essa tribo possui um código moral alternativo, tão válido e irrefutável quanto o nosso. Entretanto, a partir do momento em que você liga moralidade e bem-estar, vê que isso equivale a dizer que essa tribo deve ser tão feliz e psicologicamente saudável quanto qualquer povo na Terra. A disparidade entre a maneira como pensamos em saúde física e em saúde mental, social revela dois pesos e duas medidas, neste último caso, nossa análise é baseada em não sabermos, ou melhor, em fingirmos não saber, nada sobre o bem-estar humano. É claro, alguns antropólogos têm se recusado a seguir seus colegas nesse precipício intelectual. Robert Edgerton dedicou um livro inteiro a exorcizar o mito do bom selvagem, detalhando a maneira como os antropólogos mais influentes dos anos 1920 e 1930, como Franz Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict, sistematicamente exageraram a harmonia reinante nas sociedades tribais e ignoraram seu recorrente barbarismo, ou atribuíram-o à influência maligna de colonizadores, comerciantes, missionários e outros. Edgerton detalha como esse romance com a mera diferença determinou o rumo de todo um campo de pesquisas. Depois disso, comparar sociedades em termos morais passou a ser considerado impossível. Os antropólogos começaram a acreditar que só era possível entender e aceitar uma cultura nos próprios termos dela. Esse relativismo cultural ficou tão entranhado que em 1939 um ilustre antropólogo de Harvard escreveu que essa suspensão dos juízos de valor culturais era provavelmente a contribuição mais significativa da antropologia para o conhecimento geral. Muitos cientistas sociais acreditam de maneira errônea que todas as práticas humanas antigas têm de ser evolutivamente adaptativas, porque outra razão elas haveriam de persistir, afinal? Dessa forma, até mesmo os comportamentos mais bizarros e improdutivos, excisão genital feminina, vinganças de sangue, infanticídio, tortura de animais, escarificação, deformação de pés, canibalismo, estupro cerimonial, sacrifício humano, iniciações masculinas perigosas, restrição da dieta de lactantes, escravidão, potlete, assassinato de idosos, sati, tabus dietéticos e agrícolas irracionais seguidos de fome e desnutrição, o uso de metais pesados para tratar doenças etc., foram racionalizados, ou até idealizados, nos escritos à luz de lampião de um ou outro etnógrafo deslumbrado. Mas a mera persistência de um sistema de crenças ou costume não implica que ele seja adaptativo, e muito menos razoável. Significa simplesmente que ele não levou direto ao colapso da sociedade nem matou seus praticantes de imediato. A diferença óbvia entre genes e memes, por exemplo, crenças, ideias e práticas culturais, é também importante de se ter em vista. Estes últimos são comunicados, não são transportados pelos gametas de seus hospedeiros. A sobrevivência dos memes, portanto, não depende de eles conferirem algum benefício real, seja reprodutivo, seja de outro tipo, a indivíduos ou ao grupo. É possível que as pessoas trafiquem ideias e outros produtos culturais que diminuam seu bem-estar por séculos. É evidente que as pessoas podem adotar um modo de vida que prejudica desnecessariamente sua saúde física, como demonstra o fato de que a expectativa média de vida nas sociedades primitivas é um texto do que tem sido a do mundo desenvolvido desde meados do século XX. Por que não é igualmente óbvio que um povo ignorante e isolado possa também prejudicar seu bem-estar psicológico, ou que suas instituições sociais possam tornar-se máquinas de crueldade, desespero e superstição? Por que é tão controverso imaginar que alguma tribo ou sociedade possa abrigar crenças sobre a realidade que são não apenas falsas, mas também comprovadamente prejudiciais? Todas as sociedades que já existiram tiveram de canalizar e subjugar certos aspectos da natureza humana. Inveja, violência territorial, avareza, mentira, preguiça, trapaça etc., por meio de mecanismos e instituições sociais. Seria um milagre se todas as sociedades, independentemente de seu tamanho, de sua localização geográfica, de seu lugar na história e dos genomas de seus membros, tivessem feito isso igualmente bem. E, no entanto, o viés predominante do relativismo cultural assume que tal milagre não só ocorreu uma vez, como ocorre sempre. Vamos parar um minuto para tomar pé das coisas. Do ponto de vista factual, é possível uma pessoa acreditar em coisas erradas? Sim. É possível uma pessoa valorizar coisas erradas, ou seja, acreditar nas coisas erradas sobre o bem-estar humano? Digo que a resposta é um sim igualmente enfático e que, portanto, a ciência deveria cada vez mais informar nossos valores. É possível que certas pessoas sejam incapazes de querer o que deveriam querer? É claro que sim, da mesma forma como há pessoas incapazes de entender fatos específicos e de acreditar em certas proposições que se sabe serem verdadeiras. Como com qualquer outra capacidade ou incapacidade mental, estamos aqui falando do cérebro humano. Será que é bom sofrer? Parece claro que subir as escarpas da paisagem moral pode às vezes demandar algum sofrimento. Pode demandar também emoções sociais negativas, como culpa e indignação. Novamente, a analogia com a saúde física parece útil, precisamos às vezes experimentar algo desagradável, remédios, cirurgias etc., para evitar um sofrimento maior ou a morte. O mero ato de aprender a ler ou praticar algum esporte novo pode produzir sentimentos de profunda frustração. E, no entanto, ninguém duvida que adquirir tais habilidades geralmente melhora nossa vida. Até mesmo períodos de depressão podem levar a melhores decisões na vida e a vislumbres criativos. Parece ser essa a forma como nossa mente funciona. Assim seja. Esse princípio, é claro, também se aplica à civilização como um todo. Fazer melhorias na infraestrutura de uma cidade causa transtornos a milhões de pessoas. E sempre pode haver efeitos colaterais que ninguém imaginava. Por exemplo, a estrada mais perigosa do mundo hoje parece ser a via de duas pistas entre Cabu e Jalalabad. Quando ela era uma estrada de terra, esburacada e cheia de pedregulhos, era relativamente segura. Mas, depois que alguns prestativos empreiteiros ocidentais fizeram melhorias nela, as habilidades de alguns afegãos ao volante foram por fim libertadas das leis da física. Muitos têm o hábito de ultrapassar caminhões em curvas cegas, só para terem descortinada diante de si do outro lado a visão mortalmente desimpedida de um precipício de 300 metros de altura. Existe alguma lição a tirar de tais tropeços em nome do progresso? Claro que sim. Mas eles não negam a realidade do progresso. De novo, a diferença entre a vida boa e a vida ruim não poderia ser mais clara. A questão, tanto para indivíduos quanto para grupos, é como podemos caminhar em uma direção e evitar caminhar na outra. O problema da religião Qualquer pessoa que queira entender o mundo deve estar aberta a fatos e argumentos novos, mesmo em assuntos sobre os quais já tem uma visão bem estabelecida. Da mesma forma, qualquer pessoa realmente interessada na moralidade, ou seja, nos princípios comportamentais que fazem os seres humanos prosperarem, deveria estar aberta a novas evidências e novos argumentos que dizem respeito às questões da felicidade e do sofrimento. Claramente, o maior inimigo de uma conversa franca é o dogmatismo, em todas as suas formas. O dogma é um obstáculo reconhecido ao raciocínio científico, porém, como os cientistas têm relutado até mesmo em imaginar que possam ter algo a recomendar no que tanja valores, o dogmatismo acaba recebendo um crédito notável nos temas da verdade e do bem, sob a bandeira da religião. No outono de 2006, participei de uma conferência de três dias no Instituto Salk intitulada Além da Crença, Ciência, Religião, Razão e Sobrevivência. Esse evento foi organizado por Roger Bingham e conduzido num formato de mesa redonda diante dos convidados. Entre os palestrantes estavam Steven Weinberg, Harold Crotto, Richard Dawkins e muitos outros cientistas e filósofos que foram e são oponentes enérgicos do dogmatismo e da superstição religiosos. Era uma sala cheia de pessoas inteligentes e que entendiam de ciência, biólogos moleculares, antropólogos, físicos e engenheiros, e, ainda assim, para meu espanto, três dias não bastaram para que se fechasse acordo em torno de uma questão simples. Se existe algum conflito entre religião e ciência. Imagine um encontro de montanhistas incapazes de decidir se seu esporte envolve caminhar morro acima, e você terá uma ideia de quão bizarras nossas deliberações começam a parecer. No Salk, testemunhei cientistas dando voz a algumas das mais desonestas apologias religiosas que já vi. Uma coisa é ouvir que o Papa é um paladino sem igual da razão e que sua oposição à pesquisa com células-tronco se fundamenta em princípios morais e não é contaminada pelo dogmatismo religioso. Outra, bem diferente. É o vilício de um médico de Stanford que tem assento no Conselho de Bioética da Presidência dos Estados Unidos. Durante o encontro, tive o prazer de ouvir que Hitler, Stalin e Mao foram exemplos de raciocínio secular que não deram certo. Que as doutrinas islâmicas do martírio e da jihad não têm nada a ver com terrorismo islâmico. Que as pessoas não podem ser racionalmente convencidas a abandonar suas crenças porque vivemos em um mundo irracional, que a ciência não deu, nem pode dar nenhuma contribuição importante para a nossa ética e que não é papel dos cientistas destruir velhas mitologias e tirar a esperança das pessoas, tudo isso de cientistas ateos, que, apesar de insistirem na firmeza de seu ceticismo, também teimavam que havia algo de tolo e desanimador, até mesmo indecente, em criticar a crença religiosa. Houve vários momentos durante o painel de discussões que me lembraram a cena final de os invasores de corpos. Essas pessoas pareciam cientistas, haviam publicado como cientistas e logo retornariam a seus laboratórios, mas, ao menor cutucão, davam voz ao sibilo alienígena do obscurantismo religioso. Eu havia imaginado que a linha de frente da nossa guerra cultural pudesse ser encontrada na entrada de uma mega-igreja. Hoje percebo que ainda temos muito trabalho a fazer numa trincheira bem mais próxima. Eu já havia argumentado em outra ocasião que a religião e a ciência são um jogo de soma zero no que diz respeito a fatos. Aqui, comecei a argumentar que a divisão entre fatos e valores é intelectualmente insustentável, sobretudo do ponto de vista da neurociência. Por consequência, não deveria me surpreender ver tão pouco espaço para acordo entre fé e razão no que se refere à moralidade. Apesar de a religião não ser o foco primário deste livro, qualquer discussão sobre a relação entre fatos e valores, a natureza da crença e o papel da ciência no discurso público tem de trabalhar continuamente sob o peso da opinião religiosa. Portanto, examinarei o conflito entre ciência e religião de forma mais aprofundada no capítulo 4. Mas não é nenhum mistério a razão por que muitos cientistas acham que devem fingir que religião e ciência são compatíveis. Emergimos recentemente, alguns de nós saltando, alguns arrastando os pés, outros ainda rastejando. De muitos séculos de obscurantismo e perseguição religiosa e chegamos a uma era na qual a ciência normal ainda é ocasionalmente tratada com hostilidade aberta pelo público em geral e mesmo pelos governos. Apesar de poucos cientistas no Ocidente hoje em dia precisarem temer a morte e torturas nas mãos de fanáticos religiosos, muitos deles se dirão preocupados com a perda de financiamento caso ofendam brilhos religiosos, em especial nos Estados Unidos. Também parece que, dada a pobreza relativa da ciência, ricas organizações religiosas como a Fundação Templeton, cuja verba atual chega a 1,5 bilhão de dólares, tem conseguido convencer alguns cientistas e jornalistas científicos de que é sábio afastar a diferença entre a integridade intelectual e as fantasias de uma era pregressa. Como tampouco a cura fácil para a desigualdade social, diversos cientistas e intelectuais influentes também acreditam que a melhor forma de sedar as grandes massas são os delírios pios. Muitos afirmam que, embora eles mesmos consigam viver bem sem um amigo imaginário, a maioria dos seres humanos sempre precisará se iludir com Deus. Em minha experiência, as pessoas com essa opinião não parecem perceber nunca o quanto tal visão é condescendente, pouco imaginativa e pessimista em relação ao resto da humanidade, e das futuras gerações. Existem custos sociais, econômicos, ambientais e geopolíticos nessa estratégia de negligência benigna, que vão de hipocrisia pessoal a políticas públicas que solapam desnecessariamente a saúde e a segurança de milhões. Mesmo assim, muitos cientistas parecem temer que submeter crenças religiosas à crítica detonará uma guerra de ideias que a ciência não conseguirá vencer nunca. Acho que eles estão errados. Mais importante, confio que um dia não teremos outra escolha. Os conflitos de soma zero a tempo se tornaram explícitos. A situação é a seguinte. Se as alegações básicas da religião forem verdadeiras, isso significa que a visão científica de mundo é tão obtusa e suscetível à modificação sobrenatural a ponto de se tornar ridícula. Se forem falsas, significa que a maioria das pessoas está profundamente enganada sobre a natureza da realidade, deixando-se a soberbar por esperanças e medos irracionais e tendendo a desperdiçar tempo e atenção preciosos, muitas vezes com resultados trágicos. Será que essa é realmente uma dicotomia sobre a qual a ciência pode se declarar neutra? A deferência e a condescendência de cientistas nessas questões são parte de um problema maior do discurso público. As pessoas tendem a não falar de modo honesto sobre a natureza da crença, sobre o abismo intransponível entre ciência e religião como modos de pensar ou sobre as verdadeiras fontes de progresso moral. Qualquer que seja a verdade sobre nós, moral ou espiritualmente, ela pode ser descoberta hoje e pode ser discutida em termos que não sejam uma afronta ao nosso crescente entendimento do mundo. Não faz sentido algum ancorar as características mais importantes da nossa vida em alegações sobre a santidade singular de livros antigos ou rumores de antigos milagres. Parece claro que a maneira como discutimos os valores humanos, e como estudamos ou deixamos de estudar os fenômenos a eles relacionados no nível do cérebro, influenciará profundamente nosso futuro coletivo. Cerimônia praticada entre índios do noroeste do Pacífico, que consiste em distribuir comida e presentes em grande quantidade aos convidados de uma festa. NT Imolação ritual de uma viúva na pira funerária de seu marido, antigo costume hindu estritamente proibido hoje.